Os guerreiros aqui é forte, fiel até a morte Fiel até a morte, meu parceiro, sigo em frente Defendendo a favela com unhas e dentes Os sofredores merecem todo o respeito Satisfação de ter nascido na favela Brasileiro guerreiro, assim que é, assim que tem que ser Na cidade chapa quente pra viver, tem que ter proceder Andar na fé e respeitar, tá ligado parceiro se vacilar Amanhã que pena é mais um inteiro, é realidade Eu vejo todo dia, vários soldados armados na vida bandida A esperança de ter uma vida digna, amanheceu desfigurado no valão Tá sinistro o clima, as crianças brigando de polícia e ladrão A referência tá na frente de HK na mão Fazer o que? Se as portas foi fechada A igualdade no Brasil é uma grande fachada Eu fico puto com toda essa hipocrisia Os velhos são mal atendidos no hospital, pura povardia Aí parceiro, viver na selva é foda Não se envolva com as armas, fica longe da porra da droga Passado é passado, mas sempre eu vou lembrar Sobrevivendo na oeste até a morte tem jacaré-paguá Eu até a morte defendo o meu povo Fecho no certo, irmão, ajudo Se quiser formar, pode vir que já é Defendendo o meu povo, eu tô armado de ideologia Meu coração não tem espaço pras maldade e pra covardia Fecho no certo, se quiser, vem comigo na fé Enraizado da cabeça até a ponta do pé Favelado pro mundo, vou mostrando valor Muito orgulho de ser brasileiro, morô Nasci lá no Nordeste, eu sei que nada é fácil Criança passa fome, playboy esnoba de áudio Tirando on, mostrando o que eles tem pra gastar Enquanto os mundos da panela não tem nada Realidade, eu falo pra vocês no mundo cão de verdade Só os forte vão sobreviver Se tu duvida, bota a cara, tá ligado mané Playboyzinho na favela não se cria, já é Pois na favela a real é nua e crua Outro dia quem vacilou ficou de cara pra lua Todo furado, família chorando do lado Neguinho na esquina criticando quem é o cadáver Mais um maluco envolvido nessa guerra Se vacilar infelizmente o bom de cobra É a lei da favela Na zona oeste é quente, chega a 40 graus Rio de Janeiro é sinistro, vacilão passa mal Em qualquer área eu chego bem no sapatinho Sempre respeito os mais velhos Desenrolo com os irmãozinhos Abro a gelada e comemoro mais um dia Completei 2.5, eu amo minha família Pra as favelas muita paz e amor no coração Até a morte vamos juntos guerreando sangue bom E eu até a morte defendo o meu povo Fechando certo o irmão Hoje o luto se quiser formar pode vir que já é Só enraizado Assim que é E eu até a morte defendo o meu povo Fechando certo o irmão Hoje o luto se quiser formar pode vir que já é Só enraizado Assim que é Muito orgulho de ser preto, um afro brasileiro Neto de repentista, uma mais do gueto Rotulado, bandido eu sou e vocês é E se tiver tatuagem tá fudido, pois é Pra essa sociedade que discrimina morou Limita nós, humilde e aplaude robôs De fadas que entra pra matar Pra matar Trabalhador tapa na cara as criancinhas Começa a chorar Realidade que vocês não conhecem Pois mora bem na barra De frente pra praia A cobertura é duplex Fica calado Seus comédia tá ligado, tá ligado Quem tá falando conhece bem Fui rotulado Imaginalizados Em uma reca e milhões por aí Chegou a hora Tá formado Vamos se unir A favela tá na fita Pura disposição Até a morte guerreando Vamos juntos Sangue bom E eu até a morte defendo o meu povo Fechando certo o irmão Mas o mundo se quiser formar Pode vir que já é Só enraizado Assim que é Eu até a morte defendo o meu povo Fechando certo o irmão Só enraizado Se quiser formar Pode vir que já é Só enraizado Assim que é Tchau 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 Tchau